Voltamos agora com o nosso último bloco, Meio Dia e 43. Vamos falar neste momento da segunda conferência com o tema Um Brasil Mais Afirmativo, com planos, propostas, a participação completa da população e mais o poder público. A repórter Karina conversou com a assessora de integração racial em Rio Claro, a Kise de Paula, e ela vai explicar para a gente agora o que é que aconteceu. Karina. Essa segunda conferência municipal de igualdade racial tem como tema Democracia e Desenvolvimento, Racismo por um Brasil Afirmativo. E eu vou falar aqui com a Kise de Paula, que é assessora de integração racial aqui da cidade de Rio Claro. Qual foi o objetivo dessa segunda conferência realizada no município, Kise? Como o próprio tema da conferência diz que é por um Brasil mais afirmativo, desenvolvimento sem racismo, a gente discutiu, né, os temas do Plano Municipal de Igualdade Racial, que faz parte de toda uma construção, né, para o desenvolvimento de Rio Claro, né, sem racismo. também a gente fez análise do Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, que é o sistema que também vai ajudar a fazer o financiamento, né, desses planos, dessas políticas de igualdade racial e também a votação das propostas, né, que foram feitas pela sociedade Rio Clarense, né, de modo geral, durante todo o período de pré-conferência. 15 foram dois dias de encontro, foi isso? Isso, dois dias de encontro, a gente teve uma abertura maravilhosa, que a gente contou com a participação do Poder Público Municipal, da população Rio Clarense, a gente teve a palestra do professor doutor Evaldo, né, que é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, no que ele fez uma explanação fantástica, associando o desenvolvimento do Brasil sem racismo, a partir de uma educação mais democrática, e a gente ficou muito feliz com os trabalhos, com a participação da população nessa Conferência de Igualdade Racial, e agora a gente está rumo, né, à Conferência Regional, Estadual, e quem sabe também conseguir eleger delegados de Rio Claro para a etapa nacional. Você disse que essa conferência é realizada de quatro em quatro anos, é isso? Isso, a nível nacional ela já está indo para a terceira, né, no município de Rio Claro a gente está para a segunda, né, a segunda conferência municipal de quatro em quatro anos, e a gente, né, nesse período faz análise dos pactos, do que foi contemplado das conferências anteriores, e a gente espera que a gente tenha um bom resultado nos próximos quatro anos também. Falando desses quatro anos aí que já se passaram, o resultado foi positivo? Sim, foi positivo, né, a gente conseguiu vários marcos legais, não só a nível de município, mas de estado e região, mas ainda a gente precisa avançar muito, né, na implementação de fato de políticas públicas, porque a lei a gente tem, a participação popular também, e agora a gente precisa ver a igualdade racial com democracia acontecer de fato. A palavra democracia está sendo bem utilizada na boca popular, mas, na verdade, na prática, a existência parece que ainda não se configurou, né? Agora, o racismo existe e prontamente em Rio Claro e em todo o Brasil, não é? E a gente percebe até por diversos movimentos que vem fazendo. Claro que essa ideia brilhante, Kizzi, o seu trabalho é impecável. Agora, a gente precisa colocar mais isso na prática, né? Todas as administrações têm a mesma linguagem. Agora, na prática, eu acho que está demorando um pouquinho mais. Então, já é hora de chegarmos junto, rapidamente, para melhorar essa separação, essa desigualdade e o problema racial que existe em Rio Claro por todos os cantos em casos tipicamente provados e até sendo relatos policiais em delegacias e tudo mais, né? Então, espero que a prática funcione. Vamos aguardar. Obrigado, um abraço a vocês. Hoje, dia do bombeiro, né? Dia do bombeiro brasileiro. Não apenas no Brasil, mas vocês, heróis da realidade, sempre os elogiei. São reconhecidos em todo o mundo, os bombeiros sempre reconhecidos como nossos heróis. Aliás, desde menininho, que é que nunca ganhou um caminhãozinho de bombeiro para brincar em casa. Ah, que maravilha. Aí se cultiva o carinho por esses homens. Em Rio Claro, queremos abraçá-los. Nessa data, o nosso reconhecimento aos incansáveis homens que arriscam suas vidas para salvar a nossa. E até fazendo muitos partos por aí, né? A repórter Valéria Spinelli esteve hoje no Corpo de Bombeiros em Rio Claro e traz informações para a gente. Roda o VT agora. É isso mesmo. Hoje é comemorado o Dia do Bombeiro. Então, nós viemos até aqui ao Corpo de Bombeiros de Rio Claro. O subtenente Glauco está aqui ao meu lado. Subtenente dessa criação, né? Da criação dessa data em comemoração ao Dia do Bombeiro. Então, hoje comemora-se o Dia do Bombeiro Brasileiro, né? Que ele foi criado a partir de 2 de julho do ano de 1856. Portanto, 157 anos de existência. Criado na cidade do Rio de Janeiro como o Corpo de Bombeiros da Corte, sobre o comando do Major João Batista Moraes Anta. E um pouquinho do trabalho, né? O que compete ao Corpo de Bombeiros? Muitas coisas mudaram durante esses anos? Bastante, né? Com a modernização, né? Hoje o Corpo de Bombeiros é uma unidade bem apropriada, pronta para pronto atendimento, né? Emergencial. Conta com unidades de incêndio, salvamento e de resgate. E também falando agora da campanha, né? A campanha Sangue Bom. Como que funciona essa campanha? Ela acontece todo ano envolvendo os bombeiros? Isso, todo ano, né? No mês de julho, né? Os 30 dias do mês de julho, né? Com relação à data alusiva da nossa comemoração. Este ano será de segunda e quarta-feira. A doação das 7 da manhã às 11. Segunda e quarta-feira no Hemocentro de Rio Claro, na Santa Casa. E é um trabalho também que o Almeiro vem ajudar aí o mês de julho, porque tem uma baixa procura, né? De ajuda ao Banco de Sangue. Isso, é devido à baixa procura. Então a gente intensifica a campanha, solicitando a população a nos ajudar nessa missão. E é uma data comemorativa para vocês? Bastante, viu? Gloriosa. Ok. E junho que terminou foi o mês que o bombeiro mais trabalhou, né? Balões, fogos, festas, ativistas, etc, tal. Muita coisa boa aí acontecendo. E, na verdade, sempre tem aí um acidentezinho da desgraça. O bombeiro vai para amenizar o sofrimento. Um abraço para vocês mais uma vez. Lembrando ainda, você que quer ajudar na campanha, Bombeiro Sangue Bom. O Banco de Sangue em Rio Claro, que voltou a funcionar nesse mês, está coletando doações de sangue. Às segundas e quartas-feiras, das 7 às 11 da manhã, O Banco de Sangue em Rio Claro fica na Santa Casa, não é? Tá bom? Então, mais uma vez, lembrando, os bombeiros realmente... Olha, no meu trabalho, a gente recebe sempre reclamação daqui e dali. Bombeiros, olha, eu não me lembro de ter recebido. Então, mais uma vez, o meu forte abraço para todos vocês e até um próximo contato aqui. Parabéns. O Asso Imediata está ficando por aqui. Chega rapidinho o final, né? Dessa terça-feira, 2 de julho. Eu volto amanhã ao meio-dia em ponto com a nossa equipe para mais um programa. A todos, uma excelente tarde. Vocês ficam agora na companhia da Vlada de Santos. Ela vem com o direto da redação, está aqui ao nosso lado e traz mais notícias de Rio Claro e região. Vlada, uma boa tarde para você, um bom trabalho e a gente se encontra amanhã aqui na TV Claré. Vlada, boa tarde. Vlada, boa tarde. Vlada, boa tarde. E aí Tchau.